Um abraço pro meu irmão, filho do meu Deus Show meu coelho Se tem amor, não vou ver Se você que soube, dar um castigo Já chega a noite Pode ir embora É um abraço pro meu irmão Vai, Luan Meu patrão é Jesus Cristo Assinatura, meu suor Meu tocador é Loi Então, Luan Meu patrão é Chororó Por Deus, na minha vida É um abraço pro meu irmão É um abraço pro meu irmão Vai, Luan Vai, Luan Ai, ai, ai Vamos lá pra não 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 Ai, ai, ai Vamos lá pra não se casar Sexta, sábado e domingo e segunda Se separar Ai, ai, ai Vai, Luan E agora, e agora, e agora E agora, e agora, e agora E agora, e agora E agora, e agora E agora e agora E agora, e agora E agora, e agora 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 E agora